Olha só que dica genial pra você conseguir, pessoal, retirar uma franja de uma torneira. Pra você aí, ó, que sempre tira com essas ferramentas e acaba ainda machucando a mão, você vai acabar ainda danificando toda essa franja e você vai perder aí, pessoal, a sua torneira. Então, hoje eu vou passar pra vocês uma dica sensacional com um pedacinho de tubo de PVC, você vai fazer aí uma ferramenta genial. Pessoal, aqui a gente tá usando um tubo de PVC de 32mm, você vai pegar ali uma caneta e vai fazer essa marcação. Fez essa marcação, pessoal, você vai fazer uma cavidade ali, ó, dessa maneira pra encaixar ali, pessoal, na franja. Depois você vai pegar um T e vai colocar aí dessa maneira. Olha só a facilidade pra você retirar ali, pessoal, a torneira agora do local. Você nunca mais vai machucar a sua mão e também você não vai ficar danificando aí essa peça. É uma ideia genial que eu tenho certeza que poucas pessoas sabiam. Pode tá fazendo aí e deixar na sua casa e na sua maleta de ferramenta. E até a próxima, tchau, tchau.